Rádio FM Fulano de Maio. Tinha-tinha, e sempre Fulano de Rua, a tua reza, terço, a tua reza Rosário. Fulano de Maio ou Fulano de Outubro. Fulano de Maio, não dá Fulano de Rua, com a devoção de Mariana. Então, Fulano, e sempre continuam a remata, a encerramento, e sempre a Fulano de Outubro. Tamba, só. Tamba. Na infetão, o Moso, que se tornou com a vida de Fátima, Portugal, se tornou com a vida de 13 de Maio. A partir de 13 de Maio, os pais dizem que ainda não viram a pastor, e o sum من de outros, mas os pais dizem que ainda não viram a relatividade, a livro, ou o pastor. A partir de 13 de Maio, os pais dizem que ainda não viram a pastor, Agosto, Setembro e Outubro. Ou eles falaram, o que eles falaram. O que vocês dizem? Eles se encontraram com a igreja. Eles se encontraram com os pastorinhos. Os pastorinhos estão com Deus. Eles têm confiança com a igreja. Eles têm confiança e eles têm. mas nunca mais nada que eu conheço a minha casa e a gente se vê em casa e agora eu sou eu, eu quero falar mas em 13 de maio de 2017 eu sou eu, eu sou eu e eu sou eu, ele se falou que eu sou eu, eu sou eu Amém. Eu não me lembro quando inteira, é minha filha. Eu sempre quero lembrar. Eu sou do céu, eu não habei consciência da lei. Quando eu começo a conversar no diálogo, Santa Lúcia foi de umh de uma para a gente que tava no livro. Eu sempre fiz uma pergunta para barba, mas eu disse, eu falei, eu disse, eu disse uma resposta da lei. Eu disse, eu disse que não tinha certeza de que eu estava na verdade. Então, quando a pergunta for a resposta, ele diz que a nossa razão é a sua irmã. Mas o que é? Quando a nossa preparação, quando a nossa razão é a sua razão, a nossa infecção, a nossa infecção, a nossa infecção, em 1917, antes de que a nossa infecção, �camos humanos e, a nossa infecção, nós temos que ser uma invocativa, como estamos nos dias e primordial, nós temos que sermos Bossyre. Nós chamamos unos anos para Batista, nós temos que sermos nossos amigos internos, sobre 44 anos de que acabamos, малamco e se livríamos, estava dicando para Batista. Quando o mundo está no inferno, eles estão no inferno. Eles começam a fazer o sacrifício, eles começam a fazer o têreo, eles começam a fazer o têreo, e eles começam a fazer o têreo. Em 1915, 1916, eles falaram que eles começaram a fazer o sacrifício, eles começaram a reivindicar o têreo, eles começaram a reivindicar o têreo. Eles começaram a receber o têreo e a recebida desvindicar o têreo. Isso vão às bagaismachen e terenyra o têreo, elas sejam lá e as lidtlas negradas. Mas os milagres começaram a reivindicar? graphicais. E o primeiro sábado, E a primeira sexta-feira, fulam, fulam. E a primeira sexta-feira, e a primeira sexta-feira, meu Deus, eu creio, adoro e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Não há em nome. A primeira sexta-feira, aоф adora, a honra, a honra e a honra e a honra e a honra. A primeira sexta-feira, a honra e a honra e a honra e a honra e a honra. Mas assim como o Padre, como o Bispo seráicksal. Ele que sempre me envia a expresão e 혹시 vai・ Which to our people transmitire-vos orações. quando falam o tempo adoram Jesus. Então, quando adoram Jesus, Ele adoram Jesus. Jesus amou o Senhor. Quando adoram Jesus, Jesus amou o santuário. Jesus amou o Senhor. De esta maneira, os anjos que acham, eles acham e acham que o mundo está no santuário. a torreza depois de anjo prepara em 1915 em 1916 foi em 1917 13 de maio na infetão na infetão na infetão e boa também na infetão rezaio o terço todos os dias reza o terço objectivo claro a final o mundo na sa unida na sa unida na sa unseluc e tu ir na infetão na mensagem e a fátima na infetão na infetão na infetão na infetão na infetão na infetão a朋友 na infetão na infetão na infetão Quando você está aqui, você não está aqui. Se você está aqui, você está aqui no seu celular. Se você está aqui no seu celular, você está aqui no seu celular. A gente quer dizer, essa é a arrogância, nossa é a egoísta, mas provoca um humor para no mundo. E o mundo, de todo mundo, está aqui com a nossa vida. Nós temos a nossa vida com eles. Se a nossa vida é uma vida com a nossa vida, nós estamos aqui com a nossa vida. O objetivo é claro. 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 O nosso nosso trabalho está a ter o tempo atrás e quando a gente se transforma. O mundo também está em termos de serviços. O mundo tem que ter era igual. O mundo tem que ter desde aliado, o mundo te desigui. Jego para a sua vida, não tem solução em fundo e para a sua vida. seu nome é o mundo. Nós temos que transformar a nossa nação e a nossa nação. A nossa invada nação são todos os nossos. Nós temos que ir para a nossa fila para a nossa Roma. A fila para a nossa Roma, se transforma, transforma os mares. Esta é o centro para uma missão e esta é a luta. A nossa união é o centro. Mas se você não tem, você não tem. Se você não tem centro, você não tem centro. Se você não tem superior, você não tem inferior. Mas se você não tem, você não tem. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Paz, dame. E o mundo reclarece. E o mundo reclarece.